Esse tridente verde, ele queria saber o que que é. Isso aí? É o gato, é o gato. É o gato, ele pula aí, ele pula. É para gato, para ele brincar? Para ele brincar? Não, não. O gato estava aqui, ele estava aqui. É um gato branco do tamanho. Mas para que serve? Ele pula aqui e pula para lá. Para ele pular para lá. Isso aí não serve para nada. Isso aí não serve para nada. Isso aí não serve para nada. É só para o gato, só para o gato. Depois eu vou cobrir, ele é meu filho. Mas depois ele vai cobrir. Como ela ficava mesmo? Você pode mostrar como ela ficava? Ficava aqui, encostada? Não, ele vai ficar assim. Espera mostrar. Vamos mostrar como ela ficava aqui, encostada? O meu filho vai fazer a grade aí, sabe? De gato e ferro, né? Aí pula mais. Ele não entendeu. Mostra o objeto para ele. Seu Cário, esse ó. O que que é? Ele põe aqui para não pular. Para não pular? É. 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 Para ele não pular. É provisor. Não sei. Não sei. É provisor. É provisor. É provisor. É provisor. É provisor. Ele pular. Ele não pular. Mas a protesta roxa inteira. Entra que não pular. Muita. É provisor. É a provisor. Tem que ir lá. Para ele não pular. Pular aqui. É a mancha. Para as pericuradas, né? É a da... É a pericuradas. Para as pericuradas. Para as pericuradas. Então vamos lá. E por que você não quer que o gato pule no telhado? Senhor Cairo, por que o senhor não quer que o gato pule no telhado? Olha ele lá, olha! Eu vi outro gato lá. Mas por que o gato não pode ir para lá? Tem outro que é mais bonito, viu? Olha ele lá, olha! Olha ele aí, ó! Não, é verdade, tem um lugar. Músser, senão ele vai põe músser. Ah, vou, vou. Olha aí, viu? Você tem medo das ganchinhas de crânio? É estranho. É isso aí? Aham. 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 Aham.